Música No Saber Direito desta semana você aprende sobre direito religioso. O advogado especialista na área, Gilberto Garcia, fala sobre as obrigações legais das igrejas, o estatuto da organização religiosa, a igreja como pessoa jurídica, suas implicações tributárias. Tudo isso e muito mais você acompanha no Saber Direito. Olá! Uma alegria estar com você mais uma vez nesse nosso terceiro encontro tratando sobre direito religioso. Nossa expectativa é que você esteja vendo, ouvindo e vá pesquisar. Esta é uma área interessantíssima, alviçareira, que estamos estudando aqui em nossos encontros. Eu sou Gilberto Garcia, sou mestre em direito, professor universitário, sou pesquisador e especialista no tema do direito religioso, o tema que tem a ver da relação das leis com as igrejas. No dia de hoje, nesta terceira aula, vamos abordar o tema Igreja Pessoa Jurídica. Isso! Igreja Pessoa Jurídica. Vamos lembrar o conceito do Código Civil, de que a pessoa jurídica, numa das conceituações que nós temos, é aquela chamada ficção, onde se juntam várias pessoas e formam uma entidade. Essa entidade, para efeito legal, é uma pessoa jurídica, e no nosso caso, pessoa jurídica de direito privado. Então, vamos diferenciar. A igreja e o vocábulo igreja, como explicamos no encontro passado, é o centro espírita, é o terreiro de umbanda, é o templo católico, é a igreja evangélica, é a sinagoga judaica, é a mesquita muçulmana, ou o espaço oriental, e qualquer outro local que exista um grupo religioso. Este grupo religioso, ao se reunir, ao juntar pessoas para propagar a sua fé, cultuar a sua fé, formam uma igreja. Esta igreja, então, vai justamente precisar de registrar, ter documentos, se organizar juridicamente falando. Essa igreja, então, precisa, em todas as confissões de fé, estarem submetidas ao Estado Democrático de Direito vigente no Brasil. De novo, o exercício da fé não isenta, não torna imune, não tira a igreja, qualquer seja a sua vertente de fé, de, literalmente, cumprir as leis do país. O país tem as leis, o país tem a Constituição Federal, o país tem o Código Civil, o país tem o Código Penal, o país tem a Constituição da Lei do Trabalho, o país tem o Código Tributário Nacional, o país tem a Lei da Penha, o país tem a Lei do Idoso, o país tem o nosso querido ECA. Ou seja, várias leis. E as igrejas, ao exercerem a sua fé, estão submetidas integralmente. Porque é isso que vai dizer o artigo 5º, que já citamos em um outro momento, mas vale a pena citá-lo direto da fonte. Artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. É inviolável a liberdade de crença e de consciência, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção ao local de culto e suas liturgias. Ou seja, é na forma da lei que o cidadão vai exercer o seu culto. E essa lei pode ser federal, pode ser estadual e pode ser municipal. Então, o exercício da fé está adestrita ao Estado Democrático Direito viante no Brasil. Por isso, quando uma igreja vai se organizar, ela se transforma em uma pessoa jurídica. E, desta forma, então, ela precisa adentrar e levar o seu estatuto, que foi redigido, que foi aprovado, como já vimos na aula anterior, que foi debatido ao cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Esse estatuto, lá registrado, determinará quais são os cargos, qual a forma de governo, qual a estrutura eclesiástica que vai reger aquele grupo no sentido jurídico. E, aí sim, ao controle do Estado. O Estado não vai controlar a fé, a crença, o formato, a maneira de crer, a visão de mundo, de que forma aquele grupo batiza, não batiza, prega, não prega. Há grupos que não fazem proselitismo, que não evangelizam, que não propagam a sua fé. Se entendem como internos nesse sentido. Há grupos que fazem. Como já dissemos, isso também se aplica a ateus e agnósticos, no respeito ao exercício da sua fé, ou no respeito ao exercício da sua não-fé. Os humanistas, temos aí os maiores cientistas que o mundo tem, Steve Hawking, aquele inglês, sensacional e vale a pena assistir ao filme A Teoria de Tudo, onde mostra-se um dos ateus das maiores cabeças do mundo. Dizem alguns que ele é sucessor de Isaac Newton, nesta linha da sua visão de inteligência, e que tem que ser respeitada, compreendida, aceita, numa convivência de todas as vertentes religiosas. Até para entendermos essa visão cosmológica que o mundo possui, nas diferenças, no respeito recíproco, na convivência respeitosa do exercício da fé. Aí a Igreja se resguarda como? Criando o seu estatuto, cumprindo as leis do país. É vital que haja uma perspectiva daquilo que a Constituição chama de dignidade da pessoa humana. Ou seja, o cidadão, quando o adentra a um templo religioso, a um terreiro de umbanda, ele não deixa de ser cidadão. A uma igreja evangélica, ele continua sendo cidadão com todos os direitos e deveres legais. Do mesmo jeito que a Igreja é pessoa jurídica, ele é pessoa física e exerce todos os seus direitos. Ao estar assentado em um banco, assistindo uma mensagem, ao estar participando de uma cerimônia religiosa, qualquer seja ela, ele continua sendo cidadão, protegido pelas leis que regem o Estado brasileiro. E é nesse sentido que a Igreja precisa se resguardar, enquanto proteger todos aqueles que se envolvem com ela, sejam associações eclesiásticas, como já aprendemos, sejam fiéis. E é interessante perceber isso, porque é neste momento em que esses seus seus eclesiásticos têm que ser cuidados, têm que ser resguardados. Por quê? Porque eles têm direitos. Uma igreja não pode excluir uma pessoa a seu bel prazer, ao seu alvitre, de jeito nenhum, arbitrariamente. Aí é que muda a estrutura quando se pensa nos sistemas de governo que nós estudamos. Num sistema onde a pessoa é um congregado fiel, ela será afastada tão somente religiosamente. Sistema episcopal. Mas se ela é uma sursa de eclesiástico, sistema congregacional, ela, para ser desligada, há preceitos legais que devem ser seguidos, há preceitos legais que devem ser trabalhados. E aí é interessante que esses preceitos são preceitos constitucionais, na perspectiva que entendemos que os princípios constitucionais se aplicam integralmente. E aí é interessante, estamos falando de pessoa jurídica de direito privado, ou seja, do estatuto para dentro, da porta para dentro. É a organização religiosa que diz qual o regramento que deve existir, de que forma ela vai fazer funcionar. É o seu estatuto que dirá quais são os direitos e quais são os deveres. Direitos que não podem fingir o Código Civil. Direitos esses, deveres que não podem fingir a Constituição Federal. Por isso, numa linha de percepção, é a carta magna que vai reger, que vai orientar, que vai dizer quais são esses direitos, inclusive, na pessoa jurídica que é a igreja, ao formatar o seu estatuto. Então, se ela vai escolher um associado, e aí, tanto faz se o sistema é episcopal, estamos falando do associado eclesiástico, tanto faz se o sistema é perbiteral, tanto faz se o sistema é congregacional. Sustentamos que para as igrejas é indispensável que sejam aplicados os princípios constitucionais. Quando vai excluir? Quais são esses? O princípio da ampla defesa. Ampla defesa. O princípio da presunção de inocência. A ampla defesa diz que eu preciso ter assegurado todas as vertentes estatutárias que a lei me concede para me defender de uma acusação. Princípio geral do direito, a prova cabe a quem? Alega. Então, vamos deixar isso assentado, porque em tempos em que muitas vezes vemos pessoas sendo condenadas pela mídia, condenadas por jornais, condenadas por rádios, condenadas por autoridades sem que haja um processo legal, isso é altamente perigoso. O Estado Democrático de Direito se diferencia exatamente porque não há julgamento de exceção, não há arbítrio de autoridades. Aliás, esses dias um cidadão foi condenado pela opinião pública, porque a autoridade policial havia feito a investigação e a investigação dava a entender que ele havia praticado um estupro e a pessoa que o acusava dizia isso nas redes sociais. A autoridade policial prosseguiu na investigação e descobriu que não havia qualquer vestígio que aquilo tivesse acontecido. Teve, então, que encaminhar o Ministério Público no sentido de que não houvesse denúncia, porque não havia prova e aí o Ministério Público vai examinar e dizer se há ou não, se vai mandar investigar mais e se vai denunciar ou não para chegar ao judiciário, para aí se for o caso haver ou não a condenação. Esse é o sistema que nós temos e é fundamental que respeitemos o sistema e briguemos por ele e trabalhemos nele porque é exatamente esse sistema que garante a você e a mim cidadão o julgamento igual. O princípio da igualdade inaugurado lá na Revolução Francesa lembra disso? 1789 Igualité Liberté Fraternité é que tirou a estrutura que havia entre os três famosos poderes a Igreja Oficial o Senhor de Terras e o Rei Montessier chega e numa estrutura que vem de França para o resto do Ocidente vamos criar então o Poder Executivo Legislativo e o Judiciário e todas as Constituições modernas do Ocidente acompanham essa percepção e o Brasil também assim o faz onde todos são iguais perante a lei é a lei que nos iguala é a lei que nos iguala e quem vai dizer a sua aplicação correta é o Poder Judiciário e assim queremos que seja então mesmo numa igreja vai se excluir alguém deixar de ser membro peraí ela tem que ser presunção de inocência quem está acusando tem a obrigação de provar o que está dizendo e é interessante e aí eu preciso citar um texto da Bíblia onde a Bíblia diz no livro de Deuteronômio interessante isso Deuteronômio se você tem aí um de livros sagrados capítulo 19 verso 15 diz exatamente o seguinte Deuteronômio do Antigo Testamento seja para católicos Bíblia Sagrada seja para evangelhos Bíblia Sagrada seja para judeus o Torá Deuteronômio o Pentateuco de Moisés diz o seguinte nenhuma pessoa será levada a julgamento se não houver duas ou três testemunhas nenhuma pessoa será levada a julgamento se não houver duas ou três testemunhas para aí se estabelecer o fato ou seja a partir daí é que ela poderá ou não ser condenada então não há acusação lá no Antigo Estabelecendo o excesso de percepção o que também o Código de Manu de outra vertente também traz o Código de Hammurabi deste jeito também caminha na visão filosófica lei de 12 tábuas não é muito diferente disso ou seja há uma percepção já na Antiguidade tempos inmemoriais de que alguém para ser condenado tinha que se provar primeiro que ele era culpado para aí começar o julgamento e isso é interessantíssimo porque a lei moderna do Ocidente vai acampar isso especialmente via fruto da Revolução Francesa vem para o Brasil na Constituição Republicana nesta linha então ele precisa ter a ampla defesa a presunção de inocência mas mais do que isso ele também tem que ter direito ao devido processo estatutário é no Estatuto da Igreja que vai estar registrado qual é a forma que ele vai se defender o direito ao contraditório vou adiante além disso há que ter também toda a percepção dos prazos quais são os prazos que vão reger este procedimento este processo interno e por último e tão importante quanto os outros o direito ao recurso ou seja eu tenho o direito de ser julgado numa instituição privada por uma instância e se não ficar satisfeito com o julgamento atendido que fui na minha presunção de inocência atendido que fui na ampla defesa no contraditório no devido processo legal a recorrer a uma instância superior e não se fale que será nesse momento a instância divina não, não a instância superior da instituição prevista no seu estatuto e olha que eu não estou dizendo novidade não é uma alegria dizer que o Supremo Tribunal Federal num julgamento magistral num voto luminar de ministro Gilmar Mendes quando diz que os princípios constitucionais se aplicam também verticalmente porque nós precisamos que eles se apliquem horizontalmente eles já se aplicavam e era entendido isso que princípios constitucionais se aplicavam em relações do Estado com o cidadão no sentido vertical ministro Gilmar Mendes vai dizer e o Supremo assim acatou numa questão de discussão do debate estatutário no nosso STF de que os princípios constitucionais também se aplicam em sede de relações privadas e aí uma instituição privada que é uma igreja precisa no seu estatuto também atender isso as que são constitucionais quando vai escolher uma pessoa aí vem a pergunta professor mas se não tiver um estatuto não vale se não tiver um estatuto a pessoa pode ao judiciário e quando ela vai ao judiciário ela tem justamente a perspectiva de poder perceber o judiciário agindo agindo para resguardar o seu direito agindo para dar a ela essa percepção muito clara tivemos um caso interessante no Ceará uma senhora da igreja evangélica foi excluída no meio de uma cerimônia no meio de um culto o pastor chega no meio do culto no domingo de manhã cheia a igreja e declara que ela estava excluída sumariamente aquela senhora procurou o judiciário e aquela igreja não só foi obrigada judicialmente a reintegrá-la como a indenizá-la por dano moral esse é o estado lá que nós queremos o estado que resguarde o direito do cidadão o estado que resguarde o direito da igreja forçar a sua fé mas que também resguarde o cidadão é interessante porque a questão aí foi na exclusão sumária e não é igreja de governo congregacional ela era uma associada eclesiástica nesse sentido por isso mesmo a importância de se resguardar esses princípios constitucionais repito presunção de inocência ampla defesa devido processo legal recurso à instância superior ou seja esses princípios precisam estar resguardados além do contraditório é claro para que a pessoa tenha todo o direito de se proteger no sentido estatutário no sentido de exercer a sua fé naquela instituição e isso já está devidamente colocado de maneira fincada pelo nosso supermercado federal e a sua aplicabilidade a todas as instituições privadas entre as quais as igrejas resguardado aí o princípio da fé aí está o importante essa exclusão não só pode como deve acontecer exatamente no prisma constitucional já que a igreja então poderá se esta pessoa por exemplo se assim não mas aqui eu quero ser batizada sem água e naquela igreja é com água ou ela passa a entender assim e defender um outro prisma de fé sim ela poderá ser excluída desde que atendidos esses princípios a questão não é a igreja não poder excluir a igreja pode excluir desde que a pessoa tenha todo esse direito e é interessante pensar assim porque quando nós trabalhamos na ideia do próprio evangelho e cito de novo a bíblia sagrada como um desses exemplos ela vem justamente colocar para nós um princípio que o próprio Jesus Cristo trouxe olha a coisa interessante citei Moisés agora cito Jesus Cristo quando ele vem dizer justamente que alguém para ser desligado da igreja e ele fundador da igreja cristã dá três princípios límpidos claros vamos só a uma pergunta que vai nos ajudar a entender isso também de forma mais objetiva o cartório pode recusar o registro do estatuto de uma igreja sim o cartório pode recusar o registro e por que pode? porque esse estatuto está adistrito ao código civil e o código civil tem regramentos que norteiam que orientam no formato o cartório não pode se imiscuir não pode opinar não pode querer vedar questões de fé questões de crença questões religiosas questões espirituais questões que tenham a ver com o dogma da igreja isso o cartório não pode mas no seu formato na sua estrutura sim com certeza e claro quando o cartório extrapola esse direito e de alguma forma adentra dessas questões tem direito a igreja de suscitar a dúvida junto ao juízo competente e que dirá se foi ou não cumprido a questão legal e aí nós temos tanto a lei de registros públicos que orienta desta maneira como nós temos o código civil que vai dizer qual o formato que o estatuto precisa ter outro dia falaram aí que uma facção criminosa queriam um estatuto etc e alguns colegas brincavam mas foi registrado claro que não não há visão jurídica já que o código civil vai dizer para a gente que o objeto jurídico tem que ser lícito então ou seja se não há licitude o cartório tem todo o direito regra geral do direito nesse sentido acompanhando então o cartório pode recusar e alguns religiosos tem tido problemas com isso alguns advogados colegas tem tido dificuldade com isso porque tem a percepção de que pode tudo não não pode tudo não a questão está voltada para a questão de fé sim espiritual crença dogma mas nas questões jurídicas legais no formato que ele exige que ele possua na famosa espinha dorsal isso professor está onde? isso está lá no código código civil vai trazer artigo 3º 4º 5º que fala sobre a questão da maioridade civil dos incapazes dos absolutamente capazes dos realmente capazes o artigo 46 a 52 fala sobre a questão da pessoa de direito privado como ela deve se organizar o artigo 53 a 61 do código civil vai falar sobre a associação e o seu formato no 186 187 e 927 vamos falar sobre a questão do dano que uma entidade pode causar sim pode causar e se causar será processada ou seja o próprio artigo 12 inciso 7 do código de processo civil de 73 vai dizer claramente esta percepção com relação a questão de que se essa associação não tiver estatuto são os seus dirigentes que vão responder por ela mesmo que ela não tenha estatuto há dirigentes de fato e eles respondem por ela e é importantíssimo perceber que na estrutura católica romana é o código canônio que vai registrar isso e está aí se é um estudo que precisamos ter mais geralmente só são estudados na faculdade de teologia e tem incentivado a estudante de direito e outros grupos a olharem o código canônico a estudarem o código canônico tem vertentes interessantíssimas legalíssimas que se aplicam com processos até porque tem processo tem tribunal eclesiaste inclusive interno e que são aplicados e que são vigentes e que a justiça reconhece desta maneira registro recentemente o STJ numa intenção interessantíssima numa decisão muito feliz onde ele reconhece a anulação de um casamento feito pelo Vaticano um casamento religioso anulado pelo Vaticano pelo Estado da Santa Sé que é um Estado vem para o Brasil como uma sentença estrangeira e o nosso Superior de Justiça o nosso STJ reconhece essa sentença até baseado no decreto 7.107 de 2010 o acordo do Brasil e Santa Sé e convalida a anulação desse casamento por efeito legal no Brasil ou seja fincado o Estado laico o casamento religioso aquele previsto no artigo 1515 do Código Civil artigo 1515 do Código Civil prevê que a igreja qualquer seja sua fé pode fazer uma cerimônia religiosa e depois convalidar o casamento no cartório sim sim mas também pode essa igreja anular esse casamento religioso depois vai ter que buscar o judiciário para poder anulá-lo e nesse caso da Santa Sé que se aplica porque lá o Código Canônico é lei de um Estado estrangeiro e o SCJ então na decisão muito feliz acata e homologa essa anulação do matrimônio religioso prefeito nacional há uma questão interessante que os ingleses têm enfrentado que tem a ver justamente com essa percepção a Inglaterra decide juridicamente que a cientologia é uma religião ou seja um tribunal toma uma decisão jurídica e aponta critérios qualitativos critérios qualificativos critérios normativos critérios para dizer se essa é ou não é uma crença e chamou atenção a decisão que a Inglaterra tomou porque foi só a corte que tomou a decisão é claro que a decisão tem a ver com benefícios que a igreja agora reconhecida pelo Estado passa a ter decisão essa que no Brasil não teria de forma nenhuma a possibilidade de receber resguardo à luz do Estado laico que nós temos no Brasil à luz da separação da igreja e do Estado mas agora toco numa temática interessantíssima tem a ver com a responsabilização dos administradores e dos associados eclesiásticos até que ponto um dirigente da entidade religiosa pode ser responsabilizado legal judicialmente falando até que ponto à luz do Código Civil integralmente como uma pessoa jurídica de direito privado vale lembrar que o Código Civil tem regramentos límpidos citei o artigo 186 que fala sobre a questão do ato da omissão e da ação citei o 927 de igual maneira mas também falamos sobre a questão da administração uma pessoa de direito privado possui presidente vice-presidente secretário tesoureiro ou seja esses são os cargos que elas são eleitas e aí eu preciso fazer então uma importante diferenciação ou seja na hora em que eu diferencio cargo de função cargo estatutário são pessoas eleitas pela igreja função eclesiástica são de pessoas que foram nominadas receberam títulos eclesiásticos da igreja de novo com relação aos títulos e as funções o estado não pode intervir ele é laico com relação aos cargos presidente vice-presidente secretários tesoureiros conselho fiscal conselho de ética conselho administrativo o estado não só pode como tem que intervir porque o código civil regramenta isso ah professor então se a pessoa for tanto um cargo eclesiástico como for uma uma cargo estatutário uma função eclesiástica e um cargo opa o estado vai intervir na sua atuação específica com relação ao cargo estatutário ah mas ele é pastor da igreja ele é o presidente da igreja o estado não vai intervir na sua questão da atuação enquanto pastor ah mas ele é o babá do orixá e é o presidente do terreno de umbanda o estado não vai intervir na sua atuação enquanto babá do orixá vai intervir na sua atuação enquanto presidente para a gente diferenciar cargo estatutário função eclesiástica porque isso é importante porque numa igreja por exemplo menor não pode votar menor de idade não não pode votar mas ele não adentrou a igreja sim mas não pode votar porque o código civil diz que ele é incapaz está no artigo 3º do código civil menor de 16 anos é absolutamente incapaz entre 16 e 18 anos ele é relativamente capaz artigo 4º a partir de 18 anos artigo 5º do código civil ele é então absolutamente capaz ou seja só pode votar e ser votado em deliberações nas igrejas os maiores civilmente capazes é claro que tem as exceções no artigo 5º se for casado se abrir negócio próprio se tiver concurso público entre outras exceções estão lá se for emancipado colou grau em curso superior essas são as exceções fora essas exceções ele não pode votar nem ser votado e interessante ele pode ser nomeado pastor mas ele tem 5 anos de idade sim o Dalai Lama é escolhido na sua família quando nasce praticamente 3, 4, 5 anos ele é visto como iluminado e é preparado para ser o Dalai Lama e tem todo o direito de ser junto ao seu povo ele não pode no Brasil presidir a instituição aí está a diferença ah mas ele pode ser padre com 10 anos de idade se o código canônico assim previsto e poderia ah mas ele pode então ser um sheik com 5 anos de idade sim o que ele não pode é ser um sheik e presidir uma sociedade muçulmana o que ele não pode é ser um rabino e presidir uma sinagoga judaica o que ele não pode é ser um diácono um pastor um presbítero um apóstolo e presidir e ser secretário e ser tesoureiro ou seja o cargo é estatutário está vinculado a lei civil do país a função eclesiástica está vinculado a laicidade do estado que não intervém no exercício de fé aí é que é interessante porque isso nos traz a uma pergunta interessantíssima vamos a ela o que ocorre com um grupo religioso que não tem estatuto associativo averbado ele sofre um sério risco muitos grupos e temos tido um sério problema especialmente com os grupos que se entendem de tradição oral ou seja é uma conveniência que existe em vários grupos em não registrar os seus documentos alguns até tem documentos fazem assembleias reúnem pessoas votam coisas registram os seus interesses mas não querem mandar para o cartório porque acham que o cartório vai cercear o seu trabalho ao contrário o registro em cartório é como se fosse uma blindagem jurídica é uma forma de se blindar juridicamente a instituição e conceder direitos a ela porque a lei civil do país que se aplica para tudo quanto é a entidade privada seja a empresa seja as associações fundações e etc vai dizer claramente que quem não tem o estatuto registrado e é interessante isso vai se aplicar a elas o reglamento que não dá direito a elas e o código processo civil é interessante quanto a isso quando fala nesse sentido em artigo que já citamos ou seja claramente que ela não tem direitos alguém por acaso que processar uma instituição religiosa poderá fazê-lo mesmo que ela não tenha estatuto mas se ela for agredida ofendida prejudicada por alguém ela não poderá enquanto grupo processar ninguém só poderá processar individualmente ou seja é todo um perigo muito grande de várias igrejas de vários grupos que possuem estatutos ou outros que não tem estatutos e para efeito da lei são pessoa jurídica são grupos coletivos é interessante ouvir essa expressão agora o coletivo tal coletivo tal e isso não tem base jurídica nacional não 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 coletivo tal só ganha personalidade jurídica a luz da doutrina como nós conhecemos tradicionalíssima quando ela se registra e mesmo sem ter registro também tem um resguardo legal a coisa é tão interessante que o código civil vai dizer no caso das empresas que quando uma empresa não se registra ela é uma sociedade despersonificada ou seja não ganhou personalidade jurídica se aplica a ela todo o regramento da sociedade simples e ali é interessante e chama atenção para isso o código civil não tratou disso o código civil diferente do código de 2016 que tratava das sociedades de fato esse não trata para efeito das associações aliás essa foi até uma sugestão que eu tive o privilégio de mandar para o congresso nacional a época da reforma do código para que pudesse ser trazido porque entendo em que não se pode aplicar o regramento das sociedades empresariais nas associações mesmo não tendo para as associações um regramento específico entendo que a analogia aí não pode ser aplicada porque são preceitos diferentes são pessoas jurídicas de natureza diferentes o nome em URIS é diferente uma é sociedade visa lucro outra é associação não visa lucro então o tratamento deve ser diferenciado mas isto é um perigo porque o congresso nacional recebeu a época a sugestão que encaminhamos consta até de uma obra lançada a época no congresso nacional mas até agora das várias modificações que o código civil ainda está para ter essa foi uma que não teve então ou seja o risco é maior ainda se no 16 o risco era não mas nós não temos registro então nós somos pessoas judicia de fato nesse agora como não tem o regramento há todo um perigo do judiciário entender ainda que a nosso modéstio sentir se assim o fizer não estará interpretando de uma maneira mais coerente mais harmônica a estrutura jurídica nacional civilista de que essas instituições sem estatuto terão o mesmo tratamento das sociedades empresariais sem estatuto mas esse é um risco por isso importante que a instituição tenha o seu estatuto registrado que ela possua para o seu resguardo para a sua habilidade jurídica porque se não qualquer problema qualquer acidente qualquer dificuldade que houver numa reunião num culto numa viagem com alguém esse grupo vai ter que responder de igual para igual quando tem o estatuto o estatuto já faz a blindagem a instituição responde com o patrimônio que ela possui enquanto instituição enquanto pessoa jurídica protegendo os seus associados eclesiásticos mas se não tem estatuto todo mundo responde de igual para igual juridicamente arcando com as consequências pecuniárias morais em todos os sentidos daquilo que a instituição fez e não se resguardou tendo o estatuto daí o cuidado que esses administradores devem ter com relação a cargo estatutário função eclesiástica ou seja esse associado só vai responder se ele tiver dado vazão ele só vai responder se ele tiver dado origem se ele tiver de alguma maneira participado de alguma situação que deu a igreja a instituição a possibilidade dela agir com uma fé dela produzir a fraude e é interessante porque o artigo 50 do código civil anota aí o artigo 50 do código civil está na parte geral da pessoa jurídica se aplica às igrejas anotou se aplica às igrejas trata da questão da desconsideração da pessoa jurídica ou seja nas três hipóteses que o código traz vai justamente atingir a igreja de tudo quanto é confissão de fé seja católica seja evangélica seja muçulmana seja oriental seja judaica qualquer uma seja matriz africana como candomblé albana seja espírita totalmente o STJ recentemente numa decisão interessantíssima trouxe a percepção voltada exatamente nesta linha quando a igreja católica foi condenada como responsável solidária por crimes de um padre olha que interessante o superior tribunal de justiça acolhe a proposição indenizatória e condena a mitra arquepiscopal pelos crimes do seu representante ilegal o padre isso está onde? no código civil e aí o código canônico não livra a igreja disso aí está talvez a beleza do estado laico que resguarda a fé mas que exige o cumprimento da fé dentro da lei e o STJ vai muito bem quando faz isso num outro julgamento do Rio de Janeiro uma apelação criminal houve a condenação de uma mãe de santo porque numa cerimônia num terreiro de Umbanda as pessoas foram queimadas e é interessante este caso porque a colocação é que a entidade a qual a mãe de santo estava incorporada orientava as pessoas a ter x práticas que levaram a um incidente de um incêndio e pessoas morreram e outras ficaram feridas e a alegação dela era que a entidade tinha orientado e no Rio de Janeiro o tribunal entendeu claramente em apelação que ela era a pessoa que ali estava e ela foi condenada pelo crime pela morte de vários frequentadores do seu espaço religioso é esse estado laico que estamos trabalhando e mostrando a você ou seja que essa igreja pessoas de direito privado vai justamente trazer a percepção de orientar a entendermos de que forma nós não só queremos como podemos ter essa visão jurídica olha só que coisa interessante nesta pergunta agora que vai abrir luzes para nós mais ainda pode um menor de idade assumir compromisso espiritual com uma determinada igreja? essa é aquela pergunta pérola é aquela que a gente chama de cereja do bolo pode o que você acha? pode uma criança dizer assim eu quero ser batizada e vou entrar para o candomblé uma criança menor de idade civilmente incapaz ah, eu quero estar na fé católica e isso você já sabe acontece lembra, eu quero ir para a igreja evangélica contrariando a vontade dos seus pais eventualmente ou acompanhando vamos então fazer como o nosso amigo ensinava vamos dividir em partes primeira questão a ser considerada é que a criança sim pode o estatuto da criança do adolescente a nossa querida lei 8.069 de 90 lá no seu artigo 16 inciso 3 o ECA artigo 16 inciso 3 vai dizer que a criança tem liberdade de religião então a criança ou adolescente pode escolher a sua fé veja bem o que eu falei fé religião crença tem o direito? sim só que quando essa criança escolhe a sua crença a sua fé ela está escolhendo no sentido daquilo que não interfere na sua atuação enquanto cidadão que tem deveres e compromissos na ordem jurídica ela é incapaz então ela pode desde que nesta igreja a assunção do compromisso espiritual não seja casado com a assunção do compromisso legal explico volto a questão da igreja episcopal igreja católica onde o batismo dessa criança a sua entrada seus pais a trazendo contra ou junto com a sua vontade e ela adentra ela ali será um fiel não há implicação jurídica na sua entrada a fé com certeza se ela vai para umbanda por exemplo candomblé mesma coisa se ela vai para uma igreja neopentecostal onde o sistema é episcopal ela será fiel não será associada a eclesiástica sim com o certo direito dela fazê-lo mas se ela vai para uma igreja que tem um sistema congregacional por exemplo aí não porque a sua opção de fé e estamos falando de coisas diferentes uma coisa é ela declarar que é e a igreja reconhecer que é outra coisa é ela declarar que é a igreja reconhecer que é e a igreja documentadamente estatutariamente a transformá-la num membro num associado eclesiástico aí ela tem que ter a autorização do pai e da mãe porque ela é civilmente incapaz parênteses no sistema nacional nós temos quatro tipos de capacidade vamos lembrar disso quatro tipos de capacidade legais a pré-capacidade e a civil tem a ver com artigo 3º 4º e 5º 4º civil e as pessoas podem participar da vida civil a segunda capacidade tem a ver com a eleitoral a constituição vai dizer que alguém para votar facultativamente tem 16 a 18 anos antes de 16 não vota obrigatoriamente de 18 a 70 depois de 70 facultativamente eleitoral alguém para trabalhar maioridade trabalhista até 14 anos só trabalho nenhum nenhum tipo de trabalho legalmente falando de 14 a 16 como menor aprendiz está lá na lei o Brasil fez a convenção internacional e assim diz 16 em diante trabalho normal e temos a questão então três capacidades e temos a quarta que é a penal até 12 anos a criança o menor é inimputável não se pode atribuir qualquer culpa em qualquer tipo de crime que ela cometa então até 12 anos de 12 aos 18 entra o nosso ECA e ela será apenada com medida socioeducativa ou seja não pode ser presa será apreendida e a semana 18 ela será apenada quatro capacidades e aí o garoto com 16 anos de idade quer trabalhar quer assinar carteira de trabalho pode, pode mas quem vai assinar o contrato junto com ele o pai e a mãe porque ele tem 16 anos de idade mas é civilmente não é capaz totalmente é relativamente capaz nesse sentido volto para a igreja capacidade eleitoral capacidade civil capacidade penal capacidade trabalhista igreja e capacidade civil então a criança pode assumir a fé? pode com certeza desde que naquela igreja a nível legal institucional ela então tenha o resguardo de nos tornar uma sociedade eclesiástica e onde isso? na igreja batista numa assembleia de Deus são igrejas e os congregacionais que usam o sistema do associado eclesiástico alguém que entra a igreja automaticamente deixa de ser um fiel torna o associado e essa diferença é importantíssima por isso ele pode assumir sim mas legalmente falando ele tem que ter esse cuidado na questão específica voltada claramente para exercer a fé mantendo a sua legalidade vimos hoje a questão do compromisso jurídico dos associados eclesiásticos diferente do compromisso jurídico dos fiéis que não tem compromisso nenhum vimos hoje que no código canônico o associado eclesiástico lá é o padre é a freira é o bispo vimos isso vimos a proibição vexatória o cidadão religioso não pode ser exposto vexatoriamente sob penalização por dano moral em qualquer instituição que ele frequente que ele participe vimos também que as igrejas estão obrigadas a cumprir o ordenamento jurídico nacional existem leis e elas estão obrigadas submetidas a cumprir naquilo que não interfere na sua fé vimos que a vinculação dos atos administrativos da igreja dos seus líderes eclesiásticos estão vinculados aquilo que o líder faz a igreja responde necessariamente e vimos a extensão da responsabilidade patrimonial dos associados ou seja a igreja responde pelos atos que os seus dirigentes praticam esse estado laico que nós queremos defendemos que a constituição republicana há mais de 120 anos inaugurou consegue fazer essa diferenciação e isso é vital para nós quando pensamos que as responsabilidades da igreja podem atingir também os associados que ela possui na medida em que eles não tomam cuidados para que ela possa cumprir a lei e seguir aquilo que é colocado inclusive de novo por Jesus Cristo dando a César que é de César e a Deus que é de Deus nosso próximo encontro tema alviçareiro tema destacado com relação a questão tributária paga ou não paga imposto a igreja é obrigada ou não é obrigada imposto de renda aguardo você um grande abraço até lá ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pelo nosso canal na internet o site é tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri